Vamos começar, então? Vamos! Então, beleza, eu vou começar. Primeiro, eu queria começar agradecendo você que topou estar aqui para a gente discutir sobre extremismos políticos, que inclusive é a autoria do teu livro, sobre esquizoanálise, falar de esquizodrama, de criação. Você falou para eu falar um pouquinho desse canal, né? Assim, eu me chamo Diego, eu sou ator de teatro sobremaneira, essa é a minha principal vocação, digamos assim, durante muito tempo. E há dois anos eu comecei a fazer uma formação com o Luiz Fugante em esquizoanálise e eu me apaixonei pela esquizoanálise. A esquizoanálise tem operado uma revolução na minha vida, na maneira da gente se compor, nas aberturas, na desconstrução da ideia de uma identidade, para se abrir para uma multiplicidade, para essas micro-revoluções. E aí, assim, eu sou um apaixonado pela esquizoanálise, um apaixonado por teatro, por arte, pela vida também, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, onde a vida está sendo ameaçada em vários âmbitos. Agora, institucionalmente, né? Talvez, enfim, sempre... Essa tendência talvez sempre existiu, mas agora está muito violento, né? E aí, a gente está em quarentena, enfim, aí um pouco surgiu esse impulso de querer se mobilizar micropoliticamente para, enfim, ajudar a espalhar ao máximo de devires revolucionários, de movimentos de afetos, circular afetos, né? E conhecer pessoas, vozes, enfim, não ficar tanto no sofrimento, na paranoia, né? Embora seja muito difícil, muito duro para todo mundo, mas, enfim, esse foi um pouco o desejo. E aí eu fiz o convite a você e você, gentilmente, aceitou. Eu agradeço demais a sua presença. Eu já acompanhei alguns cursos seus pela internet. A internet é maravilhosa, porque ela democratiza um pouco, né? Democratiza bastante a gente tem os nossos acessos. E te acompanhei alguns cursos pela internet, um que você deu em Brasília. E, enfim, te falei... Porra, é um gigante. É um guerreiro. É um guerreiro que está, enfim, contribuindo para a disseminação dessa coisa tão potente que é a esquizoanálise, enfim. Ah, só uma última coisinha. Eu também sou ator, né? Mas, assim, eu tenho um viés da direção teatral também. Porque eu comecei uma experimentação e aí eu ministrei um curso chamado A Potência do Ator, que é muito atravessado pela esquizoanálise também, né? Assim, no sentido de que eu... A ideia é conclamar, chamar as forças do intérprete, de pensar, de sentir, de agir. Porque, em geral, as nossas forças estão capturadas pela máquina social, pelo corpo dos sócios, né? Então, enfim, ajudar nessa liberação de forças e o intérprete poder criar com singularidade. E aí, assim, eu estou desenvolvendo um método que eu chamo de teatro libertário. Que é muito atravessado pela esquizoanálise, mas também pela minha trajetória de uns 10 anos fazendo teatro, enfim, de vivência. Enfim, então, um pouco essa panorâmica. Então, agradeço demais. Agora, enfim, quero te ouvir. Vamos trocar. É muito legal isso do seu grupo com o Fugante. Eu acho que a gente tem que exaltar o trabalho do Luiz Fugante da Escola Nômade com artistas, com poetas, com atores. Ele sempre teve um trabalho de anos no campo da arte, inclusive com um grande palestrante. Então, eu acho que a gente tem que exaltar esse grande filósofo, esse filósofo nômade que não está na academia, não está nas universidades, mas está formando as pessoas em vários campos. Eu também tive o prazer de trabalhar uma época com ele, mas isso já faz alguns anos já, em 2005, 2006, a gente estava querendo ampliar a Escola Nômade, Fugante, Marília de Assis, o saudoso Walter Rodrigues, que mudou para Vitória da Conquista, infelizmente falecido. Então, acho que é um jeito de fazer risoma da esquizoanálise no campo da arte, não só na arte, como no campo um pouco da política, e da clínica, como a gente vai discutir hoje. Pô, maravilhoso o que você falou, vou fazer um adendo. Ele lançou um curso recentemente, especificamente para artistas. Esse que eu estou fazendo, há dois anos, chama Formação Esquizoanálise. É para formar esquizoanalistas, mas, enfim, aí todo mundo que queira fazer a formação. Dois anos, super profundo. Nick, Spinoza, Deleuze, Guattari, Pô, Berth, enfim, todo mundo, né? E esse curso agora, ele fez um voltado para artistas, muito interessante, para os artistas serem artistas, não só na sua vertente artística, mas na própria vida. Muito potente, bicho, muito... Estou apaixonado, estou amando, cara, estou amando, mas... Diga lá. Ah, se alguém perguntou aqui, a gente está falando do filósofo Luiz Fugante. O Luiz Fugante é o que tem a escola nômade, já trabalha, eu não sei, umas três, quatro décadas, né? Espalhando a Esquizoanálise, o Pensamento Deleuze Guattari, em grupos de estudos, em grupos de artistas. Então, trabalha muito profícum em São Paulo, mas também dá muitas palestras no Brasil inteiro, né? Boa. Bom, vou começar a falar dos extremismos, né? E a ideia da fala é muito nisso. Primeiro, agradecer ao pessoal que está conectado no Sábado da Noite, não esqueça de pegar a taça de vinho ou de Coca-Cola, né? E eu também estou sentindo muita gente muito potente, gente com ótima formação do Brasil inteiro, que poderia estar falando aqui, e não só apenas eu, né? Então, essa questão dos extremismos, né? A gente vai partir um pouco na discussão desse cenário duro, que estamos vivendo, esse cenário de polarização, de racionalismos, extremismos, e pensaremos como a esquizoanálise pode ser um dispositivo, pode ser um campo de conhecimento potencial para iniciar possíveis transformações, possíveis linhas de fuga para isso que estamos passando, né? E não só a esquizoanálise do Deleuze Guattari, mas principalmente o esquizodrama criado pelo Gregório Barimbrich, um croata argentino, mineiro hoje, né? Já está há mais de quatro décadas no Brasil, que criou o esquizodrama, né? Então, uma das nossas apostas da equipe de Minas Gerais, de muitos latino-americanos, é trabalhar o esquizodrama de certa forma como clínicas para combater o microfascismo, né? Então, vai ser mais ou menos a direção da fala. Obviamente, você pode me cortar, as pessoas podem me perguntar coisas aí que eu consigo ler, né? E acho que a questão principal é essa, né? Porque o desejo, ao invés de ser algo orgiástico, desejar uma plenitude, o desejo hoje deseja não só repressão, como o desejo hoje deseja a própria abolição. Não só a abolição do outro, como a própria autoabolição, né? Então, de certa forma, esse cenário dos extremismos que a gente vive, infelizmente, não é apenas brasileiro, né? Infelizmente, não é apenas o presidente com o churrasco da morte, né? O churrasco das 10 mil mortes, não apenas a carreata da morte que vimos em São Paulo, ocorre no Brasil. Mas a gente vê que, de certa forma, é o zeitgeist do mundo, né? O zeitgeist como o espírito da época. Então, se no Brasil, a gente tem essa ultrapolarização, um extremismo de direita que abolir toda a diferença, isso não é diferente em outras partes do mundo, né? A gente pode pensar a Europa e o Oriente Médio com os inúmeros atentados dos fundamentalistas religiosos. Lembrando que uma coisa é criticar o fundamentalismo religioso muçulmano e outra coisa é criticar o islamismo, né? Você ter terroristas islâmicos não quer dizer que todo muçulmano é ruim. Da mesma forma, né? Você ter empresários neopentecostais que fazem o grande mercado das almas e do paraíso não quer dizer que todo evangélico é ruim de forma alguma, né? A gente tem que separar esses fundamentalistas. E a gente tem uma polarização, um extremismo, assim, que vai contra a racionalidade. Por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido como Brexit, todos os economistas mostraram que o Reino Unido só iria perder saindo da União Europeia, mas mesmo assim, no referendo, o Brexit venceu. Se a gente pensar a vitória do Trump nos Estados Unidos, é claro que hoje o Trump é um bufão, um personagem bufão, mas menos assustador até que o nosso próprio presidente, também foi algo inacreditável, né? Essa questão do político misógino, racista, anti-imigração ter vencido nesse período. Na França, então, agora já, eu não lembro se o ano da eleição foi de 2017, o ano da eleição do Macron, a gente viu o crescimento da extrema-direita conservadora de uma forma já mais vista com a quase vitória da Marine Le Pen. E a Marine Le Pen, lembrando que ela é sucessora do pai dela, Jean-Marie Le Pen, que coordenou a Frente Nacional Francesa, o movimento de extrema-direita com um forte caráter fascista e até nazista, né? e ela conseguiu ter um sucesso eleitoral que o pai não tinha, né? De certa forma, abrandando o discurso, mas um movimento, assim, um pouco diferente aqui do Brasil, né? Um pouco diferente do bolsonarismo. A Frente Nacional tem um movimento alimentado por muitos intelectuais, intelectuais, doutores, reconhecidos de diversas áreas, ali fazendo o seu projeto de governo. Enquanto no bolsonarismo temos ainda só aquele brasileiro que fala da sua chácara em Virgínia, né? que é um tal de Olavo de Carvalho que é mais um príncipe da retórica e da destruição do que alguém que tem um projeto programático para o país, né? Mas não só. Esses casos na Europa a gente pode pensar a própria polarização na América Latina. Infelizmente, o que a gente vê na Venezuela entre os anti-chavistas e os chavistas é algo terrível, né? Que está prejudicando toda a população ou mesmo na Colômbia, se não me engano, em 2016 quando teve o referendo o plebiscito para votar, né? Para aprovar a paz, né? No caso, as FARC largarem as armas e criarem todo esse processo de mediação. Infelizmente, também com o apoio da igreja ganhou o não à pacificação na época, né? Só que o presidente da época ele acabou desrespeitando o plebiscito e aprovou a assinatura de paz até ganhou o prêmio Nobel por causa disso, né? Então, o que eu quero contar um pouco com esse cenário que essa polarização, essa divisão, esse extremismo está no mundo inteiro, o que eu coloquei no âmbito macropolítico, mas o que a gente tem que se preocupar é que no âmbito micropolítico isso está totalmente difundido, né? Se a gente pensar a micropolítica a partir do que o Guatari coloca, seria essa análise das relações de forças articuladas aos agenciamentos desejantes. Então, como a gente vai articular essa leitura entre desejo e forças, né? Relações de forças e forças de tudo, né? A força da vida, a força do pensamento, a força do corpo. Então, infelizmente, esse extremismo, os fundamentalismos estão também incidindo em todas as esferas da vida. Então, sejam as religiões fundamentalistas, sejam as crenças fundamentalistas, crenças de qualquer espécie que acabam por negar e rechaçar a diferença, né? Esse que é um dos problemas. e que o fundamentalismo, eu coloco como sinônimo extremismo, operam da mesma forma, independe da ideologia, independe do conteúdo semântico. É mais um maquinismo, uma forma de maquinação, mais um estilo de conduta que atua em qualquer ideologia. Ou seja, no Brasil, temos extremistas de direita, fundamentalistas de direita, tal como na Venezuela ou mesmo na Argentina, temos também extremistas de esquerda. É claro que o que eu quero colocar, o que importa mais nessa análise do extremismo é essa conduta intolerante, rígida, de recusa à diferença, à diversidade, do que adesão a determinado conteúdo ideológico e semântico. Então, é aquilo, as pessoas falam, ah não, a esquerda, os comunistas é que são extremistas, obviamente não, a gente vai ver até, infelizmente, extremistas no veganismo, extremistas na esquizoanálise, veremos, as próprias pessoas desconhecem essa ação. E como que o Deleuze e Guattari pensariam o extremismo? Eles discutiram, no antiédipo, no livro de 72, eles discutem que a máquina psíquica, se é assim que a gente poderia chamar, ela está dividida em dois polos. Aí teria um polo, ser esse polo mais criativo, mais desfluxos, mais instituinte, que eles chamariam de polo esquizo, o polo esquizofrênico. Mas haveria um outro polo, um polo oposto, que seria o polo da fixação, da estratificação, da captura, de uma lógica conservadora e racionária, que eles chamariam de polo paranoico. Então, aqui no meu livro de esquizoanálise, eu fiz uma figurinha em que trabalha esses dois polos, não sei se vocês aí do outro lado vão conseguir ver. Então, como que ela opera? É como se a máquina, deixa eu voltar um pouquinho mais longe, ela está estruturada por esses dois polos e as ideologias, que são os balões acima, não importam, porque eu posso ser, por exemplo, ter uma ideologia liberal e estar atrelado a esse polo paranoico, esse polo paranoico, esse polo estratificado, esse polo que gera os fundamentalismos e os extremismos. Então, o que eu quero dizer, de certa forma, esse polo paranoico, esse polo conservador, a página aqui é a página 125 do livro Escológio Político Esquizoanálise, essa hiperestratificação, essa hiperterritorialização, de certa forma, não é uma resposta ao cenário de crise, insegurança e caos que vivemos. Então, crise, segurança e caos, que obviamente não decorrem do nada e decorrem do contexto social de hiperintensificação do neoliberalismo, ou que o Beleza e Guattari chamam de axiomática no capital, que fazem com que os fluxos sociais se descodifiquem. Então, de certa forma, nos jogam a esse desamparo, essa insegurança, essa indeterminação que vivemos. Lembrando que axiomática do capital para o Deleuze e Guattari se baseia em dois movimentos, a descodificação dos fluxos sociais codificados e a reterritorialização desses fluxos nesse tipo de funcionamento. E esse tipo de funcionamento a gente pode pensar que é uma aceleração constante e sem fim, uma aceleração constante e sem fim para o mais produzido, para o mais tudo. No caso, até o desejo é muito mobilizado pela axiomática do capital. Mas o caso que ocorre acaba tirando todos os nossos estratos, todos os nossos territórios de continência e levam o sujeito, o indivíduo, os coletivos a esse desamparo. Levando a esse desamparo, a gente poderia dizer a afetos mais primitivos que ao invés de nos fomentar a um funcionamento mais criativo, instituinte, nômade, livre, orgiástico, nos leva a esse polo oposto, a esse polo paranoico que é o polo da estratificação, do conservadorismo, do fundamentalismo. É como se nós, inseguros e perdidos, tivéssemos que nos agarrar, nos fixar intensamente a esse conjunto de crenças, a esse sistema de valores para suportar essa descodificação do capital. Então, o fundamentalismo vem com uma resposta a isso. As pessoas em crise, em desamparo ou perdidas, elas querem uma crença a se acreditar, mas não uma crença muito racionalizada, intelectualizada, abstrata. Eles querem um discurso pautado para a ação. Um discurso pautado para a ação e para a mudança, a tal ponto que o fundamentalista ou extremista vai se apoiar nesse discurso e vai negar qualquer informação nova. Então, é algo que eu sempre comento, é impossível discutir com o fundamentalista. É impossível discutir contra um bolsonarista ou mesmo contra um petista fundamentalista que também temos. E aí, hoje, eu terminei de ler o livro Tormenta, é o livro que a jornalista Thais Oiema escreveu sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. Aí, eu estava vendo que a irracionalidade discursiva do bolsonarista não é apenas relativa à regressão, é claro que eu não falo nessas palavras, mas é um exercício, é um planejamento retórico do Olavo de Carvalho. Então, o Olavo de Carvalho, nos cursos dele, nos próprios livros, ele tem estratégias de persuasão e de discussão com outros. Então, ele coloca assim, se alguém está discutindo comigo, eu já chuto ele nas partes baixas. Então, ele acaba querendo baixar o nível, atacar, e, de certa forma, é o que o nosso chanceler faz, o ministro da educação, ou até o nosso próprio presidente, com as respostas muito inteligentes, cala a boca, e daí, é sua mãe. Então, no âmbito psíquico, a crença fundamentalista nega a diferença, é muito dicotômica entre sim e não, ter essa lógica do negativo, uma paixão do negativo, eu amo, eu entre em adesão com o que me é igual, mas eu rechaço com o que é diferente, mas também é uma estratégia retórica desses grupos para atacar os outros. Então, o Olavo de Carvalho deixa isso muito claro. Mas, infelizmente, a gente vê que o extremismo é uma mutilação do real, porque se a gente pensa que o real é uma polifonia, é uma multiplicidade, é um fluxo da duração, o extremismo quer criar uma verdade única, um discurso único. E isso, então, tem muito a ver essa estratificação no polo paranoico. E o polo paranoico, por mais que quando a gente discute sobre a conduta do presidente, eu sempre defendo que o Bolsonaro não é louco, o Bolsonaro, ele segue uma cartilha política, que é a cartilha do populismo, um traço, claro, do Bolsonaro que está no livro da Thaís Oyama é que ele é extremamente paranoico. Ele e o Carluxo, essa conduta paranoica e dicotômica que expressam muito bem o que o Deleuze e o Guattari vão falar dessa maquinação do polo paranoico da máquina psíquica. Bom, então só comecei falando um pouco desse cenário do extremismo e essa divisão que vivemos tanto no âmbito político, macro-político como no âmbito cotidiano, no âmbito cotidiano em que muitas vezes deixamos de ser amigos de pessoas, deixamos de relacionar com outras devido a diferenças de crenças. Então, até brinco às vezes, nossa, às vezes os veganos nada contra os veganos, eu admiro eles, às vezes os veganos param de se relacionar com os carnívoros, virando um novo tipo de extremismo. Ou tipos de feminismo, é claro, eu adoro feminismo, defendo o feminismo, a revolução é feminista, é da mulher, mas tipos de feminismo da Valérie Solanas, a Valérie Solanas foi conhecida como aquela mulher que atirou no Andy Warhol na década de 60, e ela tem um livro chamado Scum Manifesto, Society of Cutting Up Men, ou é a sociedade Scum Manifesto, Scum Discória, mas também a sigla de a sociedade fazer picadinho dos homens. É um livro extremista, é um livro que coloca a inferioridade do homem frente à mulher e que a sociedade só vai ser emancipada com a aniquilação do homem. Todo mundo acharia que isso é uma ficção, mas na medida que a Valérie Solanas tenta matar o Andy Warhol e ela tinha uma postura muito dura, muito fundamentalista, aí creio que são condutas que tendem mais a afastar do que a juntar as pessoas. Então, há um feminismo extremista, há condutas religiosas extremistas e há uma esquerda extremista, isso a gente tem que ter claro. Há uma esquerda extremista, a esquerda tem que reconhecer que em muitos casos se sectariza em pequenos grupos fundamentalistas e afastam todo mundo, afastam as pessoas que querem participar. Muitos que já tentaram entrar em algum movimento social, algum movimento de esquerda, acabaram sendo rechaçados por um núcleo duro ali que, por uma conduta fundamentalista, por uma crença numa verdade transcendental, acabavam por excluir os outros. E o próprio PT, é claro que eu não coloco o PT como exemplo de comunismo, mas a própria conduta do PT em alguns escalões, acabaram por excluir, acabaram por deixar de fora uma grande parcela populacional. O que ocorre hoje em dia? Ocorre que um partido de esquerda como o PSOL, que é um partido que tem uma ótima plataforma política, apenas tem 1, 2% dos votos nas eleições. E o que se expressa? Se expressa que não há muita capilaridade do discurso de esquerda. Só que como nunca vazio de poder, quem ocupou esse lugar? Ocupou esse lugar o discurso evangélico, que é um discurso extremista, e também ocupou esse lugar essa militância digital da extrema direita, na qual, entre os adolescentes e os novos jovens, o bolsonarismo ainda está bastante intensificado. Mas porque traz respostas, porque traz respostas e traz um discurso para a ação. E hoje, infelizmente, as pessoas querem muito mais saber o que irão fazer devido a essa maquinação do polo paranoico, do que uma racionalização, uma elaboração, uma abertura aos processos de afetação para que se chegue a novos mundos possíveis. você quer que eu vá falando ou você quer fazer perguntas? Cara, estou achando maravilhoso o que você está fazendo. Adorei a sua leitura mundial sobre... Você é o cara, então pode... Vai fazendo. Uma hora vai vir alguma coisa, vai vir uma pergunta, enfim. Manda a brasa, manda a brasa no que você preparou. então eu vou seguindo. Então, esse zeitgeist, ele se expressa nesses neoconservadorismos, essa fixação, essa hiperterritorialização em conjuntos de códigos, mas conjuntos de códigos que eu posso trocar por outro. A questão é que isso vai proporcionar uma continência e a gente vê, o nacionalismo é uma hiperterritorialização que resulta na xenofobia e na expulsão dos diferentes. Todo mundo que já teve a experiência de morar nos Estados Unidos ou na Europa já sentiu na pele o que é ter algo de preconceito. E, obviamente, esses neoconservadorismos, esses neofascismos resultam de uma espécie de uma identificação de urgência. Se há um momento de crise, de insegurança, de desamparo, eu tenho que fixar-me, colar-me a um determinado código. E o determinado código, infelizmente, no Brasil em 2018 foi a nova oferta política que o Bolsonaro ia proporcionar. porque o Bolsonaro se colocou como uma diferença, como uma mudança, como o Messias, como aquele que ia chacoalhar todas as estruturas. Está chacoalhando. Mas ninguém imaginou que era. Todo mundo sabia que o governo ia ser péssimo, mas ninguém imaginou que o governo ia ser tão ruim como está sendo. E isso que o Bolsonaro, como ele se colocou, é a própria cartilha do populismo. Que o discurso populista, diferente do político popular alá Getúlio Vargas, o populismo é o discurso, a estratégia que é o povo contra as elites. O povo contra as elites. Então, Bolsonaro queria falar pelo povo, mas um povo contra as elites corruptas no que se refere a que haverá uma mudança, haverá uma transformação. Então, é alguém que acaba aportando a ideia de uma transformação, mas uma transformação na qual não se sabe o que é. Então, isso, de certa forma, eu chamo que é o ideal da transcendência. O ideal da transcendência, bem na lógica deleziana, em que se quer uma mudança, se quer uma mudança qualquer e que é alimentada por forças reativas, alimentada por ressentimento. Então, quando eu coloco da crise, da insegurança e da indeterminação, ao invés de um desejo criativo, de forças, de solidariedade, de conexão, a gente vê na sociedade uma grande reatividade, um grande ressentimento, um grande nilismo, um grande nilismo que tem tudo a ver com essas carretas da morte, essas carretas da morte a gente vê aquelas pessoas cinzas, aquelas pessoas tristes, amarguradas, que querem ver tudo explodir, dançam com o caixão, mas estão desfilando ali com seus carros importados. Então, de certa forma, o discurso populista do Bolsonaro, essa lógica da transcendência, ela se conecta e se multiplica a essas forças reativas e do ressentimento. Então, obviamente, quem conhece a literatura sabe que estou falando do Nietzsche, e o Deleuze tem um livro muito interessante, que é Nietzsche e a Filosofia, se não me engano, de 1962, em que ele trabalha muito essas questões, e a pergunta em geral é essa, como fazer que as forças reativas sofram uma transmutação para que se tornem ativas? Como que sai dessa lógica do fraco e do escravo? Ele coloca o fraco como aquele que está preso às forças reativas, então até um presidente, um general, pode ser esse fraco, esse escravo, como sair dessas forças reativas e conseguir seguir o caminho da transmutação? Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que manter para nós, obviamente, vou tentar falar algumas coisas nesse sentido, mas não tenho a resposta, mas creio que todo mundo que está conectado aqui, eles têm a sua prática, têm a sua aposta, seja você, Diego, na arte, outros artistas que estão aqui, outros psicólogos, outros esquizanalistas, eu acho que a questão é muito essa, como transformar o ressentimento, como transmutar o ressentimento para a potência? Eu acho que essa é uma das questões, porque o que a gente vê é esse sentimento reativo que resulta na adesão a essas ideias, regimes conservadores e totalitários. Então, obviamente, essa hiperadesão é um mecanismo de continência, é a crise, e que tem com finalidade a estabilização, vamos estabilizar essa vertigem do real, estabilizar esse caos. Então, acaba-se, para estabilizar, tem que estratificar, e essa estratificação gera uma segmentarização, uma segmentarização em inúmeros feudos ou até em inúmeras tribos. Então, infelizmente, até o tribalismo pode ser um dos efeitos dessa vertigem do caos. Então, pessoas que visam morar em comunidades alternativas, às vezes, a comunidade alternativa que ao invés de trazer diferença, um religar com a natureza, às vezes, também pode ser um novo extrato rígido. Então, essa questão, essa hiperterritorialização, ela resulta da axiomática do capital. E essa hiperterritorialização, ela expressa condutas microfascistas, condutas autoritárias, condutas de exclusão ao outro. E os microfascismos, então, quando a gente fala assim, a gente tem um governo fascista, vivemos uma sociedade fascista, eu prefiro pensar, eu prefiro discutir, a gente vive numa sociedade que está com seu microfascismo totalmente acelerado, um microfascismo de vento em popa, porque a gente tem que, quando a gente coloca Bolsonaro é um fascista, é muito diferente do fascismo italiano ou do fascismo alemão. Talvez a gente possa pensar que a frente nacional na França seja mais um movimento fascista mais clássico, tipo Mussolini e Hitler, mas o movimento que o Bolsonaro trouxe, muito se distancia da macropolítica, das grandes massas, tal como vimos ali na Itália e na Alemanha. O que a gente vê é mais essa expressão do ressentimento de modo celular e molecular, de modo celular e propagado na sociedade, como se já houvesse muita pólvora pelo território nacional e o Bolsonaro fosse a faísca que botou fogo nessa pólvora. Botou fogo nessa pólvora e chegamos lá. E, obviamente, também devemos lembrar que o Deleuze, no estudo sobre Foucault, ele coloca que o fascismo é uma das formas iniciais de governo das coletividades sociais em espaço aberto. O que isso quer dizer? Então, na transição do diagrama disciplinar para o diagrama de controle, o fascismo foi uma das formas de tentativa de captura desse fluxo. Quando eu falo diagrama disciplinar, muito nesse sentido das instituições totais, do corpo que tem que ser encerrado e vigiado e vigiado na sociedade de controle, essa gestão da vida no espaço aberto. Então, o fascismo foi uma tentativa de captura da vida no espaço aberto como os microfascismos estão sendo. O Davidson colocou aqui, escreveu, já viu o desejo que o Bolsonaro muito antes do Bolsonaro aparecer. Obviamente, então, o Bolsonaro não seria aquele líder que manipula ou engana a massa. É, igual o Rígido. A leitura do líder que manipula ou engana a massa seria a leitura do Gustavo Le Bon na Psicologia das Massas, o livro do final do século XX e da Psicologia das Massas e a análise do eu do Freud, se não me engano, de 1921. Eles colocam o caráter hipnótico do líder. No caso do Deleuze Guattari, já vão colocar que esse líder vai ser muito mais a expressão de sinilismo, ele vai ser muito mais a expressão do desejo das massas e que, obviamente, o líder catalisa o desejo das massas, mas o líder é seu representante, é seu depositário, e a sua expressão. Então, é algo que eu sempre falo também, se o Bolsonaro falecesse no dia da facada, eu não estou entrando em questão se a facada é de verdade ou não, se ele falecesse, isso não acabaria com esse movimento bolsonarista que temos. Teria que haver um novo representante desse ódio, e provavelmente seria o conhecido 03, o Eduardo Bolsonaro, que, de certa forma, é mais carismático e mais inteligente que o pai. Claro que ser mais inteligente que o pai não é muito difícil. Então, nos microfascismos, por mais que remetam ao fascismo, eu acho que o que importa a gente pensar são quatro dimensões dos microfascismos, isso na discussão do Deleuze. Há uma biopolítica populacional de tentar criar o próprio território, segundo, a sua dimensão molecular, uma primazia da gestão dos afetos e um tipo singular de organização, isso que a gente tem que pensar nos microfascismos. Então, essa governamentalidade populacional está fortemente calcada na divisão entre nós contra outros. Então, essa é a estratégia, essa é a estratégia em qualquer fascismo ou microfascismo, ou então, se a gente pensar seria a extrapulação de uma lógica narcísica contra outros. e nessa governamentalidade populacional, a gente tem uma reclamação do espaço vital, uma reclamação do espaço vital que, de certa forma, é a construção de um território, é a construção de uma nação para esse povo. E, no caso, no Brasil, muito claro, essa reclamação do espaço vital pelas cores verde e amarela, a camiseta canarinho da seleção, que, infelizmente, nós, anti-bolsonaristas, não queremos mais usar, e, é a construção de um território, de linhas, de fronteiras, nas quais quem é de esquerda, quem pensa diferente no bolsonarismo, tem que ir para Cuba. É claro que agora eu gostaria de estar em Cuba, um calorzinho na praia, mas, então, a toda essa questão da criação do território. Há essa biopolítica racial no que se refere à perseguição de uma raça, a perseguição de uma raça pura, seja o arianismo, na Alemanha, ou seja, o ser brasileiro aqui no Brasil, mas que é algo muito mais complexo, o que é ser brasileiro em um país que é formado por pessoas de mais de 100 outros países, de inúmeras etnias que a gente não consegue nem quantificar, mas há muito nisso, tanto que houve aquelas paródias do movimento nazista, até fotos com pessoas negras se colocando como nazistas, um pouco nessa questão de afirmação de uma raça, mas, de certa forma, funciona, porque o próprio Bolsonaro, como italiano, branco, homem, de olhos claros, ele acaba ocupando esse lugar meio ariano no Brasil, porque é alguém muito mais carismático que o Bolsonaro e que não encaixa nesse papel que eu achei que ele ganharia muitos votos e não ganhou é o Cabo Daciolo, o Cabo Daciolo, a gente tem que reconhecer que ele é um líder de massas, ele organizou uma grande greve dos bombeiros no Rio de Janeiro, ele consegue comunicar com as pessoas e tem essa faceta messiênica, evangélica que creio que o Daciolo pode ganhar muitos votos, mas, por sua origem negra, creio que dificilmente poderá vencer alguma grande eleição, não que eu goste do Cabo Daciolo, mas ele é um personagem bastante interessante, ele tem um certo histórico e tem um grande futuro. E nessa governamentalidade populacional a gente tem algo muito interessante no microfascismo que é a denúncia do inimigo como agente infeccioso. Essa lógica pensa toda a diferença como, de certa forma, como um vírus, algo que vai causar infecção para o corpo populacional. Então, há essa expiação do mal estar no outro e a lógica da morte do outro como forma de garantir a vida do coletivo. Então, a pergunta aqui se há uma ruptura desse estiramento. Vamos pensar nisso daqui a pouco, essa questão do movimento desejante insurrecionista porque, claro, essa questão da quarentena, da pandemia também nos enfraqueceu, nos enfraqueceu porque nos isolou. Nos isolou, é claro que estamos mais conectados pelas redes sociais, mas as nossas manifestações estão pouco menos escutáveis. A gente não está ocupando o pavimento das ruas. Quem está ocupando o pavimento das ruas são os bolsonaristas nas carreatas. Então, essa questão de uma insurgência macro, vamos pensar ainda que estamos fazendo a cartografia do presente. Porque o problema dessa lógica de colocar o outro como agente infeccioso é que vivemos um paradigma imunitário. Um paradigma de que o que é imunitarismo? Essa ideia de ser imune ao outro que pode nos causar um mal. Então, excluir esse outro para que o corpo sobreviva. afascinar e exterminar a diferença para que essa biopolítica populacional dê certo. Então, o problema dessa lógica imunitária é que vai na contramão do que a gente defende de uma lógica comunitária. O que é a comunidade se não a conexão e o agenciamento das diferenças? Já a lógica imunitária é o contrário. Eu trabalho um pouco nesse livro aqui que eu já divulguei demais até no capítulo de microfascismos como se dá esse paradigma imunitário. Bom, segundo, esse êxito dos microfascismos, essa dimensão molecular na qual opera. Então, é muito difícil. Quando alguém compara o fascismo com o estalinismo, com o comunismo, são máquinas totalmente diferentes. Porque o estalinismo vai remeter muito mais a uma instituição total, ao estado total, a uma instituição militarista, por exemplo, na qual a lógica é vertical, é de cima para baixo. Ou então, remete muito mais a uma formação imperial despótica, muito mais a soberania, o estalinismo. Como a gente pôde ver em outras comunidades, outros países comunistas, como a Coreia do Norte. Já nos microfascismos, é uma gestão horizontal, não é um estado total, mas sim uma gestão no campo aberto, em que há uma conexão dessas multiplicidades dispersas fora das fronteiras. Então, de certa forma, quando eu coloco que o Bolsonaro foi a faísca da pólvora alastrada por ali, é nesse sentido que ele conseguiu conectar essas multiplicidades ressentidas, cada um no seu canto do Brasil. Então, diferente de uma lógica piramidal da soberania ou do estalinismo, a gente tem um modo de gestão celular, um modo de gestão celular que se dá por ressonância entre as células, entre células que estão dispersas e difusas. Então, é como se essas forças reativas estivessem tão propagadas na sociedade que foram ressoando com tanta força que criou um grande buraco negro, um buraco negro nesse sentido de uma força centrípeta, uma força que impede a propagação, a fluidez e que resultou nisso que a gente chama de bolsonarismo, porque o bolsonarismo, creio eu, é muito mais perigoso que o próprio presidente, esse movimento extremista, esse movimento agressivo, violento, que tenta calar as diferenças, espancando-as, sejam profissionais de saúde, sejam jornalistas, etc. Então, uma ressonância no campo aberto, molecular, do ressentimento e do autoritarismo que se expressa em múltiplas instâncias. Então, não é só o bolsonarista contra o antibolsonarista, mas também é reiteração do racista contra o negro, do machista contra a mulher, do hétero contra o gay, do rico contra o pobre. O que a gente vê agora na pandemia é isso, é o rico querendo que o pobre volte a trabalhar e que morra. E é a lógica assumida e colocada. E para o pobre, muitos não têm, como posso dizer, muitos não têm escolha e querem trabalhar mesmo correndo risco de pegar a doença. E, de certa forma, isso explica também uma grande adesão de camadas populares ao discurso do Bolsonaro, que o Bolsonaro sempre defendeu o trabalho, porque muitas pessoas não têm como escolha parar de trabalhar. Então, a gente está num ponto de inflexão bastante difícil. Mas algo que dá muita eficácia a esses neoconservadorismos, aos microfascismos, é essa dimensão molecular. A dimensão molecular que é como se, se antes, se o totalitarismo ele tinha o limite do olhar, do olhar do panóptico, do olhar do Big Brother, hoje, com os microfascismos, a gente tem o limite da ressonância das ondas Wi-Fi. É como se fossem ondas Wi-Fi que ressoassem um e outro a partir do ódio, a partir do ódio, da destrutividade, e que daí ficasse esse tipo de discurso. Então, a gestão dos afetos é fundamental, então, o terceiro elemento dessa biopolítica populacional, a gestão dos afetos é fundamental para o seu êxito, e claro, a gente, como a gente é muito sobrecodificado pela consciência, a gente acaba esquecendo os afetos, as paixões, as emoções, mas, obviamente, os afetos é o que nos liga, é o que nos dá satisfação, é o que nos faz votar e agir, por exemplo. Então, nesse caso, há um primado emocional em que se modula os investimentos desejantes da população, e, obviamente, atua mobilizando esses afetos reprimidos e, principalmente, a reatividade e o nilismo. Então, nesse caso, quando a gente fala mobilização da reatividade e do nilismo, há uma modulação desse desejo, o desejo que poderia ser livre, orgiástico, intenso e pleno, ele não é reprimido, porque o desejo seria reprimido na lógica disciplinar. Na lógica da axiomática do capital e do microfascismo, o desejo é incitado também, ele é incitado, então ele não vai buscar a repressão, mas ele é incitado a uma espécie de abolição, a uma espécie de destruição, como se o desejo tivesse agenciado por uma lógica do Marquês de Sade, porque o Marquês de Sade retratava nos seus livros. ele retratava esse imperativo de destruição da lei e do outro. Na verdade, aquelas cenas escatológicas, as cenas de sexualidade desenfreada, agressiva, a lógica era a ruptura da lei, um pouco essa questão do primado da infração. E é um pouco o que ele está vendo, então o desejo no extremismo, ele não está sendo reprimido, ele está sendo incitado, mas não incitado a uma conexão e a diversidade, mas sem essa destruição, destruição de tudo, destruição de tudo e não é à toa que a cada dia que passa a destruição, as instituições públicas é mais defendida pelas pessoas. Então, um dos grandes riscos quando a gente vê esse conflito do Moro com o Bolsonaro, muitos falam, tomara que os dois rodem, o Moro vai cair, o Moro prevaricou, realmente, o Moro tem uma ficha suja grande ali, não sei como não está preso até hoje, se ele não for preso agora, não será nunca, mas o grande problema pelo que eu vejo com a população é que a população fala assim, eu quero que tudo se exploda, eu quero ver esses caras se ferrarem e é o espírito que vivemos, eu quero ver então assim, não é que as pessoas defendam a ditadura de forma geral, não é que as pessoas defendam o defendam o Bolsonaro em si, as pessoas são contra o sistema, são contra o sistema que está estruturado porque esse sistema só trouxe reatividade, só trouxe ressentimento, então é um pouco esse, então estamos nesse momento, nesse momento das forças reativas que é essa vontade destruir o outro, mas uma vontade destruir o outro que também é internalizada como má consciência, que muitos colocam também, se tudo explodir e eu for junto, não tem problema, ou naqueles memes que a própria esquerda ou a intelectualidade faz de brincadeira, asteroide, venha logo, o que é pedir o asteroide se não a vontade de autoabolição, mas uma vontade de autoabolição que segue a mesma lógica, segue a mesma lógica dessa destruição e autodestrutividade que vivemos, então acho que um pouco o risco que vivemos nesse momento é isso, essa abolição, esse desejo pela abolição apenas está intensificando, ele não está diminuindo, por mais que a gente saiba que extremismos e populismos são uma onda, então essa onda vai atingir um certo ápice, mas ela vai decair, e então transformar, mudar o vetor desse desejo que deseja a abolição do outro e a própria abolição de si para um outro caminho, um outro caminho que não seja esse, dessas emoções primitivas do medo, ódio, ressentimento e insegurança, porque é aquilo que eu falei, o paradigma imunitário nos leva a esse desejo de destruição e extermínio de tudo, de tudo que escapa à norma, e por isso que a gente vê de forma muito clara e muito propagada essa conduta autoritária e preconceituosa em múltiplas instâncias, e não é à toa que isso, então o que ocorre, quando o Bolsonaro surge, até as feministas colocam, o Bolsonaro surgiu como signo da territorialização frente à primavera feminista, então homens e mulheres que se sentiram muito aterrorizados pelo crescimento do feminismo, pelo crescimento da questão da diversidade sexual, acabaram querendo essa hipercodificação nessa figura muito triste, mas não só ele, todo o governo dele, não vamos imaginar que Hamilton Mourão é melhor que o presidente, lembre-se que ele muitas vezes organizava eventos de homenagem ao coronel Ustra, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido torturador do DOPS ou do DOICOD, um dos dois, mais conhecido assim, a ponto dele que há cargos, cargos no governo, de adido militar, adido militar, e ele perdeu esse cargo por estar ligado à ditadura. Bom, então como eu já coloquei, esse quarto elemento dos microfascismos, essa organização, é uma organização horizontal e segue essa lógica de buraco negro, é como se fosse um corpo canceroso que fosse crescendo, se propagando rizomaticamente, aí a gente veria um exemplo de um rizoma destrutivo e não um rizoma construtivo, e repetindo, não é manipulado pelo líder, mas amplificado por ele, então a gente vai ver essas políticas do nihilismo muito propagadas em múltiplos espaços e até com a própria questão, porque quando o Deleuze e o Guattari eles discutem, eles questionam, a gente não pode combater só o fascismo externo, a gente tem que combater os próprios microfascismos, aí nós temos que entrar no movimento de autossuspeição e nos questionar, será que eu mesmo não atualizo esses microfascismos? Será que eu mesmo não atualizo esse ódio ao outro? Aí se a gente faz uma reflexão, uma autoanálise mais profunda, perceberemos que em muitos casos sim, atualizamos essa destrutividade, atualizamos esse nihilismo e no mesmo movimento deles, nós achamos que nós estamos corretos e um exemplo claro disso é aquilo, é só pensarmos quem assiste um noticiário para o anunciamento do Bolsonaro, aquelas pessoas que tem, muitas vezes nós temos uma reação visceral de ódio querendo matá-lo, então será que essa reação não é uma resposta extremista ao presidente? Será que a gente não poderia conseguir elaborar isso? Claro que eu não falo elaborar isso dando a outra face e tal como o verdadeiro Messias, mas também o que eu quero colocar é que o extremismo é o zeitgeist, então estamos no outro polo, estamos atualizando isso também e por isso que a gente vai tentar pensar em estratégias muito complexas para resolver essa situação porque a gente já qualifica o outro como errado, mas o, claro, se a gente pensa numa verdade o outro está errado, mas há mecanismos que fazem desse outro não ser um mero bolsonarista, ele é outras coisas também, além de ser meu tio, sua tia ou sua própria mãe. Bom, então, para eu não me alongar muito na questão do extremismo, porque a gente faz uma cartografia do extremismo, a gente tem muitas questões, a gente na esquizoanálise, uma parte da esquizoanálise, que assim, para quem não conhece a esquizoanálise é uma quantia teórica muito difícil, mas é muito apaixonante como o Diego colocou, porque a esquizoanálise, a ideia é essa, analisar esses diagramas de força, analisar os vetores desse desejo, mas analisar, intervir nisso, intervir no sentido de conseguir raspar esses bloqueios, raspar essas condutas coercitivas, raspar os microfascismos, então o que é fascinante da proposta do Luiz Guattari é que há uma problemática ético-estético-política de reinvenção. Querido, desculpa, vai cair em 19 segundos, a gente volta, tá? A sala vai cair, a gente reabre, todo mundo volta, tá todo mundo sabendo. Beleza, lembrando que... 10 segundos, fala. lembrando que aí tem a segunda parte do esquizodrama e esse potencial de transformação. A gente volta com a solução.